Eu estou aqui com o Secretário Municipal de Turismo e Cultura, Tiago Santos. Tiago, o Certificado de Cidade Turística do Estado de Minas Gerais, que agora mostra que somos um dos destinos turísticos de Minas Gerais, reconhecido pela Secretaria de Estado de Turismo, chegou. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a importância desse certificado. Com muita felicidade, Roseli, que a gente recebe, o município de Piuí, e recebe o certificado, está aqui para os ouvintes do Jornal da Onda poderem ver, o governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, reconhece o município de Piuí, que integra o circuito turístico Nascentes das Gerais e Canastra, como uma cidade turística, como um dos destinos turísticos do Estado de Minas Gerais. Isso, para nós, é muito importante, Roseli, porque todo o trabalho que a Secretaria de Turismo e Cultura, junto com o Departamento de Turismo, comandado pela Fernanda Silva, é para tornar Piuí uma cidade turística, mostrar as nossas potencialidades, tanto na gastronomia, na nossa comida mineira, na nossa cozinha da Canastra, nos nossos queijos, no queijo Canastra, com a Rota do Queijo, e mostrar, tanto a nível estadual, quanto a nível nacional, a importância da nossa cidade e o potencial turístico. Esse certificado, ele vem em um momento que nós estamos fortalecendo o turismo aqui no nosso município de Piuí. Então, para nós, é muito importante esse certificado. Com ele, nós, do município, estamos aptos a receber recursos da esfera estadual para investimento no setor turístico. E, para a gente, então, é muito importante isso. E é com muita felicidade que a gente recebe esse certificado, que mostra que todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo está tendo resultados e os resultados esperados. Iniciamos já com marketing turístico, e agora chega esse certificado de cidade turística. Certo. Tiago, vocês têm já algum, além desses planejamentos que já estão em andamento, tem algum planejamento já futuro após o recebimento desse certificado? Temos sim, Roseli. Na semana passada, a gente fechou o preenchimento, a inserção das informações do município de Piuí no mapa do turismo brasileiro. Igualmente, nós fizemos, no final do ano passado, a inserção no mapa do turismo do Estado, na certificação estadual turística, nós também fizemos a nível Brasil. E estamos aguardando, se não me engano, dia 28 de março, às vezes, será publicado o resultado do mapa do turismo brasileiro. Estamos aguardando sermos reconhecidos também como município turístico do Brasil. Já somos o destino turístico já reconhecido por Minas Gerais, mas queremos também ser reconhecidos a nível Brasil e poder receber recursos da esfera federal também. Tiago, e tem mais alguma novidade para a gente passar para os nossos ouvintes e telespectadores? Tem sim, Roseli. Além dos panfletos, o nosso marketing físico, que a gente iniciou a divulgação no sábado passado e já entregamos em uma boa parte do nosso trade turístico, hotéis e restaurantes, nós vamos agora colocar, nas próximas duas semanas, no máximo, a gente vai estar colocando também as placas turísticas nas três entradas da nossa cidade. Serão tóteis de dois metros de largura por três metros de altura, nas três entradas do município e nas entradas dos nossos atrativos também, Serra do Andame e Araras. Então, nos próximos dias, nós vamos estar colocando placas turísticas para todo mundo que passar aqui na rodovia, entrando aqui próximo do nosso município, vai ver que Piuí é uma cidade turística. E a gente não pode esquecer também, Tiago, que Piuí já foi considerada a quinta cidade do Brasil como mais acolhedora e receptiva pelo Airbnb. Isso mesmo, a quinta cidade mais acolhedora do Brasil, o quinto maior produtor de café de Minas, o Polo do Café. A gente não pode esquecer dessas potencialidades e vamos sim, nossa meta é essa, fazer de Piuí um destino turístico, trazer turistas para cá e trazer essa economia, essa economia limpa, verde, sustentável, que é o turismo e que o turismo pode proporcionar para o nosso município.